Olá amigos do Guia do Engenheiro, aqui quem fala é o Jonatas Rosa. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Hoje estaremos trazendo a segunda parte da aula de PERD-CPM, a ferramenta de gerência de projetos. Essa ferramenta é muito útil para quem quer desenvolver o projeto com mais precisão, pessoa quer planejar com mais precisão, então essa ferramenta é bastante útil independente da sua área. No nosso exemplo 1, se você ainda não assistiu a aula 1, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você estar acompanhando. Na nossa aula 1, a gente esteve trazendo esse exemplo. É o seguinte, temos essa tabela onde foi feita uma descrição de cada atividade. Se você for desenvolver seu projeto, você terá que criar essa tabela, que é composta de várias atividades. Aqui, no exemplo, nós temos uma atividade da construção civil. Vamos lá, atividade A, que é a escavação. A B, já vem com fundação. E aqui temos as precedentes, as atividades que precisam ser concluídas antes de começar, por exemplo, a atividade H, que é a pintura externa, precisa começar depois que as atividades E e G tiverem sido concluídas. Então, aqui, na outra coluna, temos o tempo de duração em semanas de cada atividade. Duas semanas, quatro semanas, dez semanas e assim por diante. Se fôssemos somar todos esses tempos, dariam setenta e nove semanas. Mas não é assim que determinamos o tempo total de execução dessa obra aqui, de todas as atividades. O tempo total, nós vamos calcular agora, nesse próximo slide. Aqui está. Temos a rede traçada, como podemos ver, do início até o fim. Temos aqui, escrito em magenta, a atividade. Atividade A, atividade B, atividade C, seguindo aquela tabela, como foi visto na aula de número um. E embaixo, em marrom, temos o tempo de execução de cada tarefa. Aqui é a atividade. Aqui, o tempo de execução, que no caso da A é 2. Aqui é a primeira data de início. O PDI. E aqui, a primeira data de término. O que iremos fazer agora? Agora, iremos completar a nossa rede com a última data de término e com a última data de início. Deixa eu escrever aqui. Última data de término e a última data de início. A primeira data de término e a primeira data de início, nós já preenchemos na aula 1. Então, após traçarmos toda a rede, qual é o tempo total de execução de todas as atividades? Como podemos saber? Basta olharmos as atividades que estão chegando ao fim. As atividades que não são precedentes de nenhuma. Podemos ver que as atividades que chegam ao fim são as atividades M e N. Então, vamos lá. A primeira data de término da atividade M é 40 semanas. É na semana de número 40. Ou seja, na semana 40, lá do início de execução da obra, ela será concluída. Enquanto isso, somente na semana de número 44 que a tarefa N será concluída. Então, podemos concluir que o tempo total é igual a 44 semanas. Então, para que todas as tarefas tenham sido concluídas, é necessário que a tarefa N já tenha sido concluída, que ela só terminará na semana de número 44. Então, com 44 semanas, concluiremos todas as atividades. Então, sabendo disso, podemos já definir a nossa última data de término e a nossa última data de início e, assim, determinar a folga de cada atividade. Como assim? Se a nossa execução total de todas as atividades demora 44 semanas, iremos preencher, a partir das atividades que estão chegando ao fim, 44 semanas. Porque aqui a gente percebe que, chegando em 44, por exemplo, se essa rede aqui, esse ramo da rede chegar na semana de 44, não terá atraso na obra. Então, assim como este outro ramo. Então, temos aqui 44 semanas. Partimos desse pressuposto. Todas as atividades que estão chegando ao fim, a gente coloca na última data de término, a semana de número 44, que é o tempo total de execução da obra. Assim, subtraímos o tempo de execução para determinarmos a folga de cada atividade. 44 menos 2, 42. Como assim? Se eu começar a minha atividade M na semana de número 42, eu ainda consigo entregar a execução total dessa obra, que no caso é um exemplo da engenharia civil, consigo terminar essa obra na semana de número 44. Ou seja, eu tenho aqui 4 semanas de folga da semana 38 a 42. Eu tenho 4 semanas de folga. Porque se eu começar a minha obra na semana de número 42, eu ainda consigo terminar a tempo, com o tempo total de 44 semanas. E aqui, na atividade N, 44 menos 6, 38. Então, eu vejo que eu não posso atrasar da semana 38, pois se eu atrasar, eu estarei atrasando a finalização da minha obra. E assim, vamos preenchendo todas as últimas datas de início e últimas datas de término. Aqui, vamos colocar 42, que é o tempo da atividade M, 42, menos 9, que dá 33. Aqui, puxamos o 33, menos 7, que dá 26. Para cá, passamos o 26, menos 6, 20. Nós podemos ver que temos 4 semanas de folga nesse ramo. Olha só. Se eu começar... Aqui está previsto para eu começar na semana 16. Mas eu começando na semana 20, eu ainda consigo chegar ao tempo de execução final da obra. Ou seja, eu posso colocar a minha prioridade em outras tarefas, em outro ramo, que não possa atrasar. Então, nessa ferramenta, a gente consegue determinar as folgas e as tarefas primordiais para a nossa execução. As tarefas que exercem a maior prioridade. Assim, continuamos. Passamos 38, menos 4, 34, 38 aqui, menos 5, 33, passamos 33 aqui, menos 8, 25, passamos o 25 para essas duas atividades, 25 e 25, 25 menos 5, 20, 25 menos 7, 18. E aqui continuamos. Podemos ver que a atividade E possui duas ramificações. E qual dessas datas eu devo colocar? A semana de 33 ou a semana de número 20? A semana de número 20. Por quê? Porque se eu terminar a minha tarefa E na semana de 33, essa aqui já estará super atrasada. Então, eu preciso que termine na semana de número 20 para que assim não atrase a execução da minha obra. Então, eu pego a menor última data de início. Então, nesse caso, eu colocarei 20 aqui, 20 menos 4, 16, e aqui mais um exemplo de ramificação. Temos aqui 16, 18 e 20. Nesse caso, colocaremos 16. 16 menos 10, 6, e agora 6 menos 4, 2, 2 menos 2, 0. Chegamos ao início. E assim, preenchemos as nossas últimas datas de início e últimas datas de término. A partir disso, podemos determinar qual o caminho crítico. Qual o meu caminho crítico? O caminho crítico é aquele que eu não posso atrasar nenhuma atividade, pois acarretará no atraso do tempo de execução total da obra. Como assim? Podemos ver aqui que chegando ao fim, temos algumas atividades que não têm folga. Por exemplo, a atividade N. Ela não tem folga entre a primeira data de início e a última data de início e a primeira data de término e a última data de término. Então, chegamos até a tarefa N. Então, aqui já é um trecho do caminho crítico e já vamos olhando quais tarefas não têm folga. Nesse caso, é a tarefa L. E aqui, traçamos mais um trecho do caminho crítico. Olhamos para cá, só temos essa. Traçamos aqui mais um trecho. Aqui temos uma ramificação. Devemos olhar qual não possui folga. Aqui é a tarefa F. Não possui folga. Nós podemos ver. Chegando na tarefa E. Tarefa E. Não possui folga também. Assim, chega até a tarefa C. E agora, chega na tarefa B e na tarefa A. E assim, chegamos ao início, novamente. Então, esse é o nosso caminho crítico. O nosso caminho crítico é aquele onde não podemos atrasar, pois acarretará no atraso da nossa obra. Então, esse caminho crítico merece uma ênfase, merece uma prioridade na execução. Então, meus amigos, aqui nós finalizamos a nossa aula de perto do CPM. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha entendido todos os conceitos dessa ferramenta e possa utilizá-la. Não adianta apenas aprendê-la, devemos aplicar no nosso dia a dia. Então, utilize essa ferramenta. Se você tem alguma dúvida ou algum agradecimento, comenta aqui embaixo. E não esqueça, se esse vídeo te ajudou, se você entendeu, se você gostou dessa aula, dê o seu like. E se você está assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, ok? E você que ainda não curtiu a página do Guia do Engenheiro, curta! Já somos mais de 73 mil seguidores. Somos mais de 73 mil pessoas buscando conhecimento, ok? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima videoaula. Tchau! Tchau!